Olá, hoje eu quero falar sobre os cremes de pentear e livros que eu estou usando. Estou no período de transição há um ano e sete meses e eu estou sempre mudando de creme porque às vezes meu cabelo se vicia com um, aí já não fica tão legal, aí eu vou mudando, aí depois eu volto para aquele que eu já usei de novo e assim vou até terminar esse período de transição e ver como é que vai ficar, né? Mas tem os meus preferidos que eu não dispenso. E o primeiro que eu vou falar é o Profissional Hair da Vida Life. Ele contém 11 ativos que ajudam a tratar dos cabelos, pois ele é para cabelos quimicamente tratados. Então como eu estou no período de transição com uma parte de química, ele está me ajudando muito nesse período e ele ajuda também a definir e modelar os cachos. E lá no blog tem até resenha dele, se você quiser saber mais sobre ele, mais detalhes, lá na lateral direita você clica, no índice, sim, cabelos cacheados, que você vai ver ele lá e vai ver também outros produtos para cabelos cacheados. Outro que eu estou usando e gostando muito é o Cachos Definidos da Soft Hair. Ele tem uma textura leve e hidrata os cachos, pois contém colagem de silicone e dá brilho aos cabelos também. Até no vídeo anterior eu falei sobre ele, até usei ele e eu me apaixonei pela salinha da Soft Hair, que eu comprei também o Arginina. Esse aqui. E esse aqui de Arginina, ele reduz a quebra e reforça a fibra capilar. Ele tem um perfume bem suave e não deixa os cachos grudentos, não contém óleo, a fórmula dele também é bem leve. Estou amando esses cremes da Soft Hair. Outro que eu passei a usar recentemente é o Pro Cachos da Get. Esse aqui. Ele é muito bom, ele define muitos cachos, ele controla o volume, hidrata e nutre ao mesmo tempo. Dá balança e macia nos cabelos. A fórmula dele, a textura dele, aliás, é bem grossinha. Ele é muito bom, ele é de meio quilo. Então, para quem tem cabelos cheios, volumosos, grandes, ele dura muito, muito mesmo. E eu estou gostando muito dele. Ele reduz bem o volume. Para quem não gosta de muito volume, ele reduz um pouco do volume. E hoje eu até usei ele, né? E como eu estou no período de transição, eu gosto de usar também alguns produtos que fortalecem os cabelos, né? Para não acontecer a quebra na divisão das duas texturas. E eu estou usando o hidratante capilar sem chave. Lá no blog tem um post falando sobre ele. Ele é da bota dourada. E ele também é para cabelos quimicamente tratados. E ele tem queratina e fortalece os cabelos. E outro também que eu uso para ajudar no fortalecimento é esse aqui, de Aborandi, sempre bela, da Embeleze. Ele age no couro cabeludo, ajudando a combater a queda e fortalecendo os cabelos da raiz até as pontas. Então, esses são os cremes que eu estou usando no momento e que eu recomendo. Eu vou lá só queima, porti. 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 Eu vou lá só queima, porti.